Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui com uma Silverado, 1997, kit de 150 cavalos, body lift 315. Vamos dar um rolê nela agora, ó, já tava aberta, não deu nem pra fazer o pipi, né, do alarme. Vamos dar um rolê. Amigo nosso, acabou de adquirir essa máquina. Primeiro a saber, hein? Olha lá, ó. Primeiro a saber, hein? No dia que ele comprou, ele me ligou pra contar. Já mostramos todos os detalhes, essa cor interior eu nunca tinha visto, o motor a gente já mostrou também no outro vídeo. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que a gente mostrou todos os detalhes. Tá muito bonita essa caminhonete, inclusive eu falei que estaria do jeito que eu deixaria, basicamente assim, se fosse minha, né. Claro que cada dono tem um gosto, né, tem um detalhe. E já tá vindo os estribos bule, porque o joelhinho não ganha tanto. Ah, mas nas cabines simples eu acho legal, cara, acho que só em caminhonete e cabine dupla que eu não curto muito estribo. De nenhum jeito eu curto estribo em cabine dupla, só se for aqueles retratos, né, que daí ele some. Aí, gurizada. Ah, deu grosso op. O que que aconteceu? Ah, não pode virar os dois juntos, tá? Não pode virar os dois juntos, tipo assim, é meia chave e aperta o botão. Ela tem uma trava de segurança aqui, ó. Não vou mostrar a trava, senão não é mais de segurança, né? É, não pode botar aí e deixa de ser de segurança. É, aí deixa de ser segredo. Faz pouca fumaça, né? Pouquinho fumaceio mesmo. Volantilhas 10 pitbull, ó. Aqui tem uma rua que sai. Esse Camus F da Silveirado, ele é bem curtinho. Você quase não usa a primeira dele, é mais segunda, terceira e quarta. A primeira é bem curtinha, né? É bem curtinha, só pra você sair mesmo. Mas aqui, né, aqui, ó. Ela tá de segunda, ó. A segunda faz o papel da primeira. E ele não sente força. Aí a segunda sai normal, ó. Como se fosse a primeira, ó. Olha, tampou de fumaça lá atrás, ó. Deu uma... Frouxadinha no giro. Nossa, coitada de quem vem atrás, hein? E hoje eu subindo pra cá. Primeira vez que eu tô vindo com ela. Isso aí, né? Com ela. Eu tô subindo, hein? Ela tem uma quinta. Cobriu um ninho atrás de mim. Cobriu um monte de fumaça. Sem querer. Cobre mesmo, cara. Você já deu um esticado nela pra sentir ou não? Tô com medo ainda. Tá com medo? Tô com medo. É normal ter medo. É muito forte, cara. Ó a turbina na grande, ó. Demora pra encher, ó. Ó lá, ó. Começou a encher, ó. Ó. Nossa, esse barulho é muito massa. Cara. Muito massa lá atrás. Olha lá na rua, turma. É muito massa esse barulho, cara. Turbina enchendo. Eu não consegui porque eu ainda não tive coragem de deixar a turbina encher. Eu nem vi quando que ela deu de pressão ali. Não, deu dois quilos. Eu nem olhei. Ó a F1000 zona bonita ali. Cara, um dourado bonito. Ele tá pitando também. Ó lá. Nossa, que barulho massa, cara. Ah, ela demora pra encher a turbina, ó. Tem que andar em... Tem que saber a tocada dela, ó. Ó a piano, ó. Cara, que barulho massa, velho. Eu fico louco pra ter um seis cilindro desse. Imagino esse seis cilindro ali na frente. Ah, tem algumas também andando. Bonita essa F1000, hein, cara? Tem que encostar ali no bônus pra perguntar. Ó lá. Ela gira 4000 giros pra cima, ó, pra a turbina encher. Turbinona grande. Depois que enche vira um satanás, mas até encher demora. Cara, que barulho massa, velho. E o bom é que os cabos ficam lá atrás. Você não ouve muito aqui dentro, né? Não ouve. Não incomoda. Você ouve barulho bonito. Não ouve a parte ruim. Olha, encheu. Que massa, cara. Diz que eu só pus terceira e quarta. Eu não tive coragem ainda de deixar a turbina encher. Eu não fui desde a segundinha cheia. Eu tô... Como diz um amigo meu, mais um buraco da cavada de ozônio. Mais um buraco. Mas agora eu quero entender por que que fumaça é pra caralho isso aqui. Porque ela não tem força em baixa. Nossa, estão andando seta desde lá. Ah, esqueci. Eu tinha esse detalhe. Olha, arranhou. Cara, e ela vai cobrindo tudo. Enquanto uma turbina não enche, ela não limpa. Olha. 100 por hora já, velho. Eu não estiquei muito, cara. Porque não é minha. Eu não tenho coragem. Eu não faço isso porque não é minha, mas... Cara, tá vendo como é gostosa? É massa demais, cara. É divertido, né? Você anda dando risada, cara, num trem desse. Olha aí, olha aí. E ela não tem força em baixa, olha. Aí, olha. Ela não vai, olha. Tem que... Tem que ter a tocar. Tem que pegar as manhas disso aqui. Verdade. Não, isso é com o tempo. É. Cara, que trem... Esse barulho deixa o cara doido, velho. Nossa senhora. Vontade de sair correndo, é. Esse barulho é tentador demais, bicho. Você é doido. Já começa a vontade de sair de lado nas curvas, nos retornos. Eu não posso ter um trem desse, não. Se quiser andar de boa, ela anda também, ó. Ela anda de boa, mas fumaça é também. Fumaça é porque ela fica gorda, ela não tem... A turbina fica vazia. Quando você começa o barulho da turbina enchendo, que ela vai dar uma limpadinha na fumaça. Vai dar um tesão encher a turbina. É. Não sei se tem radar aqui. O barulho dos mood, ó. Cara, o trem desse aqui só pra dar rolê, assim, ó, final de semana, teria fácil, cara. E por incrível que pareça, muita gente vai me xingar, mas eu acho a Silverado mais bonita que a 250. De... A Birdoguinha, né? A Max Power não. A Max Power eu teria mais fácil. A 4x4. Carroceria longa. Mas pra ter a Bordoguinha, eu acho a Silverado bem mais bonita. Lógico, não presta, quebra, não sei o que, o pessoal vai falar, cai roda. Quanto carro quer? Não compara com a Ford. Mas eu acho ela bonita, ponto. Tô falando isso, bonita. Ó. Que barulhão louco. Você tinha que arrumar os pneus velhos pra pôr atrás. Só pra brincar. Fazer borrachão. Só pra brincar, cara. Muda muito a tocada de uma original pra uma mexida. Muda muito, cara. Muito. Comprou um pneu velho só pra fazer borrachão. É. Ou você anda de boa, ou você anda pisando. Não tem como andar meio termo. A minha tocada nela tá sendo... De boa. De boa. Por enquanto. Até eu perder o medo. Aí que fica perigoso. Aí que fica perigoso. Eu acho que alguém vai vender L200 e vai comprar uma Silverado. Não, mas é isso que eu falo. Não dá pra usar todo dia. Eu, pelo menos, não ia conseguir usar essa aqui de dia a dia, entendeu? De serviço. Eu acho que não, né? Eu não sei. Eu já vi umas aí muito zera que daria pra usar. Só que daí... O ruim do... Ó, amarelo. Bonitinho. O ruim do carro velho é que nunca ele tá zero, 100%. Quando você acaba de fazer os trens que tá velho, a primeira peça que você trocou, que era nova, já tá velho, entendeu? O negócio do carro velho é que no início dá uma empolgada. Ah, isso com certeza. Qualquer carro dá essa empolgada aí. Aí depois vai começando a dar os BO, aí você vai ficando... Cara, que massa isso aqui. E eu ainda errei a caminhada, que ela perdeu força. Eu tinha que ter esticado mais, eu fiquei com medo, porque o bagulho chega no vermelho, ali chega no vermelho, eu falei, se explodir, não tem dinheiro pra pagar, mandei marcha. Mas é muito gostoso, irmão, você é doido. E ela tem uma coisa igual a da 250, a quinta drive. Tem. Ela é mais longona, né? Aham. Eu não peguei a tocada certa ainda dela, mas eu tô começando a sentir como que é. Mas é lá em cima, cara, dá medo mesmo de explodir o trem. É muito forte. É muito forte. Tá não, vai que não freia. Vai que não. Olha. Sem eu parei, calma, não tá tão rápido como parece. É mais a emoção. Não, ela é muito violenta. É muito violenta. Cara, que legal, velho. Qualquer coisa feita na CTM-D é violento, né? Ó, saí de segundinha. Ai, ó. Até a segunda dela ficou mais fraca um pouco do que uma original, porque a turbina grande não tem força embaixo. Então muda totalmente a tocada, cara. Muda totalmente a tocada do carro. Tipo assim, ela não está a 3 mil giro e ela ainda não encheu. Não encheu, ela encheu a 54 mil. Normalmente ela encheria nos dois, dois e meio. Mas como é turbinona desse tamanho, demora, né? Ela enche lá nos quatro, pra frente. Ó, tá brocha ainda, ó. Você mandou a marcha, ó. Ó. E eu falo pra você que essa turbina não está na pressão máxima dela. Tem que dar um grauzinho. Porque quando ela está lá em cima mesmo, a descompressão dela é outro jeito, o barulho. Ela faz... É massa, velho. Ou eu que não enchi, né? Porque eu fiquei com medo. Não, mas tem que dar um... Tem que cortar lá pra... Tem que ter um... Fazer uns outros ajustes. 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 Aí. É isso. Aí, saiu? Saiu. Ah, é. Vocês entenderam. Todo mundo entendeu? É mais quase. Pronto. Cara, mas é... É gostosa. Ah, é massa, cara. Esse CC do Sprint aqui. Por isso está valendo ouro essa desgrama, cara. Um 6BT Cummins está mais barato que um Sprint MWM, velho. Eu estou falando sério. Certo. É sério. O povo está colocando o 6BT porque está mais barato que o Cummins. E além de ser mais barato no... Não, está mais caro que o Cummins. E não acha, na verdade. Está muito difícil de achar para comprar o motor. Essa eu não sabia. É. Caralho. Eu não sei se está mais barato ou se está mais fácil de achar. Ou os dois. Mas o povo está usando agora o 6BT em muita caminhonete. Por causa da escassez desse Sprint aqui, ó. E aí, ela está com 315, né? 315, detalhado. Está com o pneu bem... E é cravudo. Mude. Se você colocar aí um 285... Igual do mal aqui, ó. Igual aquela vermelha do Zenari. Pneuzinho 265, não sei o que que é. Vira um... Nossa Senhora. Lisinho de rua ainda. E é isso aí, gurizada. Vamos encerrar por aqui. Rolêzinho de silverado, 6 cilindros. Quando for mexida... Para falar. Quando for bel grauzinho lá que falta... Aí o Adalto vai dar outra mordinha. Quando ajustar, o Adalto vai dar um rolê com o maior prazer. Olha, entrou a fumar tudo aqui dentro. Isso é eu que fiz? Foi. Nossa Senhora, o tanto de fumaça, irmão. Olha. Ah, que massa, cara. Nossa, está tampando tudo atrás, irmão. Tudo. Vamos chegando aqui, ó. Nossa, você tem vontade de jogar de lado. Nossa Senhora. Olha. Opa, acabou a pista. Gurizada, que trem massa, turma. Meu Deus do céu. Preciso ter um trem desse na minha vida. Você está com pouco disso, meu amigo. Está com pouco problema? É. Se precisar de mais um, está fácil aqui, ó. É só arrumar. E é isso aí, gurizada. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo. Segue lá no Instagram, mozano67. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, Matheus. Obrigado por trazer a caminhonete de novo. E vamos chegar lá, ó. Ha, ha, ha.